Tinha uma que a gente vai passar por debaixo dela, lá no início aí, na hora que a gente foi embora. Ó, daqui a pouco nós vamos comer. Quando tiver uma parada legal, nós vamos receber o nosso almoço chiquiarré, gente. Semelocinho, semelocinho, será que tá quente? Não. Tá servindo. Não sei se você aguenta o chapéu na cabeça. Só pra proteger o roxo. A ponte é tão quente, né, que bom. Não. A ponte é tão quente. 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 Toca é tão quente. A coeur é tão quente. Agra! Cora de Cristo Coraram acrílicas A ea que será tão quente. Acaba é um caixença Quebrou Eu vou a pé, meu pai é Graciana. Ah, é esse? Chega lá, mãe já está. Ai! É um peixe freio. Vamos, vamos. Tem que levantar, tem que segurar no borde. Olha quem tem a filha pequena aqui. Já está dormindo, olha. Ficou de calabã. Vai. Espera que ele não pode sentar a filha, não pode dormir, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.